Música Littlefoot, tô livre, passa pra mim Toma, Petrúcio Peguei, peguei Gol Gol É isso aí, Petrúcio Isso que eu chamo de jogo de equipe Eu chamo isso de sorte Tudo bem, tá empatado Mas, pessoal, o jogo só termina depois que acaba Espora, joga pra pataçaura Eu tô livre, tô, tô, tô Uau Ei, o que que é isso? Ah, eu não sei, não Littlefoot, vai Ah, não Eu não, Petrúcio Foi divertido Enquanto durou Não parece assim tão difícil Viu? É fácil Vamos lá, Petrúcio É a sua vez Ah, eu não sei se devo, não Eu não corro tão bem quanto o dentuço Eu voo Então, se você começar a cair Você pode voar do tronco, Petrúcio Ah, é, eu posso voar Ah, certo, tudo bem Eu vou tentar Eu desisto Eu acho que não é tão fácil assim Só precisamos tentar até que a tentativa não seja mais tentativa É, podemos ser tão bons quanto a pataçaura Ou melhor ainda Pentuço, você não é melhor do que eu na corrida do tronco Não, não Pentuço E ele está comendo a bolha doce Mas eu nem gosto de bolha doce Ai, eu mal posso esperar pra ver a água que salta É, é, é Vamos lá, Trícia Com as patas dianteiras, bata assim Olha, você não pode esquecer das patas traseiras Eu ia chegar lá Trícia, já chega Agora bata as patas traseiras assim, olha As patas traseiras não são pra chutar São pra bater Tá bom, pataçaura Tá bom, pataçaura Já que você entende tanto de natação, por que não ensina a ela? Mas nadadores não ensinam os outros a nadar Nós apenas nadamos Bom, os três chifres, não Mas graças a você, a Bebetrícia quer ser uma nadadora Até que isso não é tão ruim É, se ela não souber nadar E se acontecer alguma coisa a ela durante a época das águas que sobem Minha culpa vai ser toda a sua Ah, não Eu não quero que nada de mal aconteça à Trícia Não, não, não Ótimo Então ensine a Trícia a nadar A folha da árvore estrela vai nos proteger Desculpa Saura E se esquece do que seu ator Que beleza de atalho. Bom, pelo menos eu... Espora, você está passando mal? Ah, eu já sei. Você acabou de comer a árvore estrela vermelha. Ele comeu a árvore estrela vermelha com o chão. E daí? Todo mundo sabe que não se deve comer a árvore estrela vermelha com o chão. Por que ela dança? Todo mundo sabe disso. Ninguém sabe disso. Eu já vi isso antes. É rara e muito doce. Mas isso não dá azar. Espora, não! Árvore estrela vermelha dá azar! Viu? Eu não cairia se o espora não tivesse comido. Não foi por isso que você caiu. Petrúcio, se a espora não comer mais a árvore estrela vermelha com o chão, você vai parar de falar de azar. Não, tudo bem, nada. Meu tio piterano conhece um comefolha que conhece um comefolha que comeu e ficou com o azar. Tio piterano, esse cara só conhece histórias malucas. Eu sei. E não consigo me esquecer delas. Que lindo! Pra você, Tria. Obrigada, Topsy. Essa é boa. Viu só, Saura? Três chifres podem fazer tudo o que quiserem. E ainda fazem melhor. Odeio dizer isso, mas eu tô com fome. Oba! O rastreador! Toda essa água do céu está dificultando achar comida. Eu tô ficando com muita fome. Ai, eu adoro a época das águas que sobem. Eu adoro, eu adoro! Quando é que essa droga de água do céu vai parar, hein? Deixa aqueles nadadores pra lá, Trícia. Nem parece que estão se divertindo tanto assim. Oi, Saura! Oi, Trícia! Hoje está um dia perfeito pra nadar. Sim, sim, sim! Ai, eu acho que eu não alcanço. Mas eu vou tentar. Vou sim! Ai, alto demais! Não, não, não! Eu consigo! Eu consigo! Para, tronco! Para, tronco! Para, para! Eu não estou caindo! Eu estou correndo! Vai, tronco!